Eu não gosto dessa gente. Eu tô querendo testar um quadro no meu show que é tipo assim, pra gente se conhecer melhor, que é eu não gosto. Aí você desabafa quando você vai começar pra ver se tipo, se a gente não fala que você não gosta, né? Por exemplo, eu não gosto de show partesanal. É porque é ruim. E não adianta você falar não, porque o do Patrick é bom, não é? A outra lá com o copo de choupa aqui na mão aqui, ó, não, esse é bom. Meu pai que faz, em cima do é o rei dele. Eu não gosto do partesanal, eu não gosto. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Você, velho, você não gosta do quê? Ele tá aqui, o velho tá aqui, o velho tá aqui. O velho tá me olhando assim, ó. Ué, vocês tão vendo esse velho também ou só eu que tô vendo? Vocês tão vendo? Você, mano, você não gosta do quê? Fala uma coisa que você não gosta. Tu gosta de tudo. Rola, 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 rola. Gosta de rola, gosta de rola? Não dá, não dá. Já descobriu coisa que ele não gosta. Não gosta, né? Não gosta de rola, não? Não gosta? Já experimentou? Mas como é que tu sabe que tu não gosta? E se for assim? Rosa, se for rosa. Uma rola rosa, sabe? Rosa. Já viu a rola rosa? Já viu? Olha pra mim, você olha. Rosa, aquela rola rosa. Você vê as veias passando aquele sangue azul. A sua esposa? Namorada? Namorada, já se põe rola rosa, moça? Já se põe? Já se põe, moça? Já? Eu sei que a dele não é rosa, eu sei. Ele é escuro igual eu. Ele é escuro igual eu aqui. Não é rosa, não é rosa, não é rosa. O velho talvez tenha pica rosa, velho. É, velho talvez tenha, mas... Nem usa mais, né, velho? Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mas alguém não gosta de alguma coisa? Cadê o povo? Não, todo mundo gosta de tudo. Oi, gosta de quê? Ush! Ah, tem um monte de gente que não gosta de mulher também. Né? Mas alguém não gosta de mais alguma coisa? Não, todo mundo gosta de tudo. Então, aonde? Da sogra. Paula, mas quem gosta da sogra, pelo amor de Deus? Fala, vamos lá para casa, vou levar a minha sogra. Ali, você não gosta de quê, mano? Ah, você gosta da sogra? Alguém tá afim de ganhar um cu hoje. Alguém tá afim de ganhar um cu. Alguém tá afim. Né? Chega em casa e fala, amor, viu o que eu falei no teatro? Eu gosto da sua mamãe. Aí a mulher fala, então vai comer o cu de mamãe. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Eu não gosto de homem branco. Você não gosta de quê? De homem branco. Tá certo. Só de negão. Só de negão. Nem que anda. E o quê? Nem que anda. Casei com cadeirante, dá menos trabalho. Deus abençoe. Você tem que ser negão. Você tem qualquer coisa, só de ligar a bateria, ele não vai para onde ele quer. Só tem que ver. Ó, não sou eu que tô falando, é a moça, tá? Depois o processo vem no meu cu, o processo depois. A moça falou, ela gosta de negão, cadeirante, né? É. Desliga a bateria, não vai para lugar nenhum. Vai para lugar nenhum. Depois eu, só pau no curso, tá vendo aí? Cuidado-se, mas o negão, a gente acerta de longe, fica a pica aqui, ó. Infeliz, é mesmo? Ó, vai eu pensar, não, meu Deus. Meu pau é rosa, mas é desse tamanho, vai pensar. Mais alguém que não gosta de mais alguma coisa? Oi? Você não gosta de quê? De cunhado. Por que você não gosta de seu cunhado? Você que não gosta do teu cunhado, ele é pau no cu? É. Eita, pô. Fala da vida dos outros, meu cunhado é guincheiro, meu cunhado. Ele é guincheiro. Uma vez, eu vou contar essa história, eu fui com minha irmã dele, é verdade, eu fui com minha irmã dele, e aí o carro dela quebrou, bem na subida do motel, quebrou o carro da mulher que mora lá em casa, aí, ela ligou pro seguro, pra chamar um guincho, pro seguro socorrer, né? E aí, cara, acho que em Curitiba tem cerca de 800 guinchos, mano, 800, 900 guinchos, e meu cunhado trabalha pra seguradora, adivinha quem chega. Apesta o meu cunhado com o caminhão. Guincho do Paulo, quando eu vi guincho do Paulo, e ele não me conhecia ainda, eu tava só comendo a irmã dele, sem compromisso, eu tava só comendo. Aí ele desceu, e ele olhou pra ela e falou, é! Tá fazendo o que aqui? E eu de trás do carro, assim, escolhido, de trás do carro. E ela, nada não, quebrou aqui. E esse cara, atrás do teu carro, eu falei, não, vim só comer ela, tô tranquilo, eu não... Pau duro, velho, eu tenho tomado tadalafila, o pau tava duro, Tadala. 20 miligramas, eu tomei um inteiro. Coração tava aqui, ó. Já tomou, velho? Tadala já tomou, velho? Funciona assim, na raça, velho. Na raça. Rapaz, o velho, nós... Oi? Ele tomou, e a mulher furou com ele, no encontro? Você, o que é dele? Amigo. Voltou pra casa, de pau duro. Eu não sei o que é que é pior, é a mulher furar com o velho, ou ele, que é mancharola do velho. O velho ligou pra quem? O velho não ligou pra o Taquenga, ligou pra ele, é doido? A mulher furou, e eu tô de pau duro, velho. Tu foi socorrer o velho? Ó, o velho foi, o velho falou agora, agora o velho falou. O velho não tinha se pronunciado até agora. Eu falei enviado, que o velho foi, e ele foi. Não, se acalve. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ou todo mundo gosta de tudo? É do lado de o ícone. É pobre. Estamos aqui no Teatro Badesco. Eu não tinha roupa pra entrar aqui. Eu fui entrar ali, eu vim fazer o show, fui entrar o segurança, falou, o senhor olhou pra mim, eu falei, não, ele falou, as entregas é por trás. Isso me afeta, sabia? Isso me afeta. Eu faço muito show em Santa Catarina. Tem alguém em Santa Catarina aqui? Santa Catarina. Eu faço muito show em Santa Catarina. Quanta cidade linda, povo incrível, mas eu me sinto mal lá. Eu tava fazendo show lá em dezembro, uma filha de gente assim, pra tirar fotografia, tá entendendo todo mundo? Chega duas velhas pertinho pra tirar foto. Duas velhas. Com o celular na mão, assim, as velhas. As velhas, aquelas velhas rebocadas, sabe aquelas velhas rebocadas? Que a cara não mexe, a cara da velha, travada assim, ó. Aí, sobrancinha, parece uns pentelhos, a sobrancinha da velha, assim. E eu lá, e a velha que o celular na mão, olhou pra outra velha, olhando pra mim, falou, nossa, como ela é feia. E eu ouvi ela falando. Aí eu fui tirar foto com a velha, eu tirei foto assim, ó. Cara, isso bateu, 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 bateu. Não, ele bateu, bateu, isso me chateou, me chateou, juro pra vocês. Me chateou. Porque se a pessoa chama o outro de feio, ok. Tipo, você já feio, mas o que me deixou fo... puto, foi o nossa. conversa. A ênfase, tá ligado? Nossa! É a mesma coisa de falar, por exemplo, falar aqui, rapaz, esse menino aqui, você dá um pau pequeno, tu, porque a mulher conversa. Como é teu nome, Cleber. A mulher conversa, a mulher que dá pra você conversa. Entre elas. Se ela falar pra amiga, como é que foi dar pro Cleber? A outra fala, ah, ele tem um pau pequeno. Passa. Tamo na média. Passa. Agora, se ela fala pra mim, como é que é o pau do Cleber? A outra fala, hum, nossa. Parece uma verruga. Não é foda, Cleber? Não é foda, Não é foda, Obrigado.